A doce querer, vai todo mundo dar de ser Eu não vou mais te deixar A doce é, 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 a doce é Não tem que ter nem rolar, que eu me trago Eu juro que vai ter o meu amor E tem que ter que ser, que o coração tá gravando Seu nome é aqui dentro de mim Porém é verdade, mas não me entendi Eu já vou desculpar, que eu me trago de todo Eu não sei você, que eu não sei O que aconteceu comigo, meu amor Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Obrigado, Sacra, GPS